Doutor Pimpolho Com licença, doutor Pimpolho Slady, você já viu dois camelos transando? Eu? É, meu, olha esse vídeo aqui, ó É de chorar e de rir, meu Olha o tamanho da coisa do camelo ali, ó Ai, doutor Pimpolho, que nojo Olha, eu vim aqui apresentar um novo funcionário pro senhor Bom dia, doutor Pimpolho Eu sou o novo chefe da segurança Como é que é? Chefe da segurança Eu vou supervisionar a segurança da sua empresa Vai se f***er, vai, meu Desculpa? Vai se f***er e tá demitido, meu Você tem língua presa? Sim Como é que você chama mesmo? Celso Celso? Quer dizer, não contente com ter língua presa, você tem dois S no nome? É, Celso é com C, né? F***a-se, meu, você entendeu Como é que você quer ser segurança falando desse jeito, meu? Me explica Sinceramente? Ninguém vai te respeitar, meu Imagina você falando pro bandido Mãos ao alto Vocês estão presos Os ladrões vão cair na risada, meu Vou rir tanto que vai ser capaz de você conseguir render os caras Vai ser o primeiro caso de rendição por ataque de riso, meu Quer dizer, então, que eu estou recontratado? Lógico que não, né, meu Você acha? Ó, vai se f***er e tá demitido, vai Eu vou processar o senhor, hein Peraí, fala de novo Eu vou processar o senhor Meu, é muito engraçado, meu Agora fala sussuarana, vai Fala sussuarana assiciosa, meu Quero ver Fala aí, meu Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho